Em meia língua, né? Falei mal de shopping semana passada e tô no shopping de novo. É água, tá, gente? Pelo amor de Deus. Água. Graças ao Sagu, a Luna tá aprendendo a comer de colher, mas de vez em quando ela dá umas atalhadas e descobre que o potinho pode funcionar como um copo. Voltamos para outro shopping, dessa vez para pegar uma piscina de bolinha com a Luna. E a cita ficou muito engraçada porque ela parece uma outra bolinha no meio das bolinhas. A Lisbeth andou de moto no shopping e a Luna andou de carrinho junto com o Snoopy. Eu botei na cabeça que eu vou fazer um pão rústico de farinha integral só com fermento natural pra ter um pão integral muito foda no justo. Só que eu tô tomando um pau. É bem difícil. Já rolou uns resultados bem bonitos, mas dá pra melhorar muito. A Luna tá numa fase de mimetizar os nossos movimentos e ela entendeu que ele foi um negócio pra falar. Alô? Com quem tá falando? Ah, e teve uma semana que deu uma esfriada aqui pela entrada do outono. E eu pensei que seria bom vender uma sopinha no justo. Eu sempre projeto as minhas comidas no desenho antes de partir pra execução. E aí a ideia era fazer um caldo de batata com bacon, cebolinha e queijo. E ele ficou assim, ó. Não ficou parecido com o desenho? Tava muito gostoso. Ah, e tinha uma opção vegetariana também, em vez de bacon, vegetais defumados. Finalzinho da semana, perto da Sexta-feira Santa, a gente foi no mercado público comer peixe. Não porque era a véspera da Sexta-feira Santa, mas porque deu vontade de comer peixe. E aí a gente foi no Sayuri, que é um clássico que tem ali, indicação do Yurge. A gente comeu várias coisas muito legais. Não é lá exatamente barato, mas vale muito a pena, né? Pela quantidade de comida que tu come e porque elas são muito boas. A gente passou na frente de um açougue e tinha essas cabeças lindas de porcos. É muito louco isso, né, cara? A pessoa já tá sem a orelha, porque a orelha tu usa pra fazer feijoada, né? A natureza é uma coisa linda, vocês não acham? Que deliciosa. E tinha uma feira rolando ali, o cara da Sexta-feira Santa vendendo peixe, né? E aí os caras tem essas carpas aí, esses peixes gigantes, vivos ali. O cara sai com ele vivo na sacola. É muito bizarro. O que não é bizarro? O peixe sendo vendido saindo numa sacola ou a cabeça de um porco paradinha lá no açougue? A gente foi conhecer a cozinha do Café do Duque, que é ali pertinho do Justo. E a gente fornece pães pra eles. E o cozinheiro é o Jonas, gente boa pra caramba. É muito organizada a cozinha deles, muito bonitinha. Aí vão lá frequentar os cafés, elas são muito boas. O Yudi tava afim de criar coisas loucas e aí ele fez um pancho infinito. E tava muito bom também. E no final de semana a gente foi pra casa da Lina e do Thiago, que são nossos amigos. E eu fiz pizza. Muita pizza. Sobrou muita pizza.